Eu estou aqui representando a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura. É uma frente parlamentar mista que é composta de senadores e deputados. A coordenadora geral dessa frente é a deputada Jandília Pegado. E nós montamos uma estrutura de meia da diretora em que existem representantes regionais, coordenadores regionais dessa frente. E eu sou o coordenador da frente aqui no Rio de Janeiro. Então, essa frente tem três funções, digamos assim. A primeira delas é acompanhar a tramitação de leis que dizem respeito à cultura e propor leis. Isso significa que acompanhar, cumprir essa função de acompanhar a tramitação e propor, implica enfrentamento ou articulação com outras frentes que existem no Congresso Nacional. Então, só para dar um exemplo para vocês. A Frente Parlamentar Evangélica, por exemplo. Qualquer que tem um projeto de lei tramitando lá, que reintroduz o ensino religioso nas escolas, o ensino religioso cristão, diga-se de passagem, ou seja, solapando a ideia de um Estado laico-democrático de direito que deve contemplar todas as religiões. Isso é um projeto de lei para reintroduzir o ensino do cristianismo, digamos assim, e do criacionismo nas escolas públicas. Isso implica em que? Isso implica, por exemplo, em uma ameaça às tradições culturais ligadas ao catolicismo popular. As festas juninas, por exemplo, os reivados, os bogueiros, que estão ameaçadas à justiçao pelo crescimento mesmo de um certo fundamentalismo cristão, e a gente não tem que ter medo de dizer a palavra, nas grandes periferias da cidade. Por exemplo, a questão de quilombola. Todos os projetos de lei que dizem respeito a assegurar, para estender a cidadania aos quilombolas e aos povos indígenas, por exemplo, enfrenta a bancada ruralista, que está lá. Toda a problemática em torno dos quilombolas e dos indígenas é a questão da terra. Então, a bancada ruralista está lá. Então, o papel da lei parlamentar é, portanto, fazer essa... propor e acompanhar as tramitações. Depois temos o papel de fiscalização das políticas do executivo, nesse caso, fiscalizar mesmo as políticas do Ministério da Educação, no sentido de assegurar, por exemplo, orçamento. E eu faço parte da Comissão da Baneja de Debutação e Finanças, por exemplo, onde a gente procura promover, pelo menos eu, meu partido, a gente procura promover uma justiça fiscal e assegurar que os tributos que nós pagamos vão ser utilizados, por exemplo, na promoção do bem, na inspeção da cidadania. E só para vocês terem uma ideia de como isso é importante, basta lembrar, por exemplo, que ano passado, 46% do orçamento da União, 46% desse orçamento, foi usado para pagar juros e amortizações da dívida pública, a dívida interna e a dívida externa, ou seja, para financiar o mercado financeiro. Enquanto isso, por exemplo, a cultura perde em corte e, com isso, todas as políticas do executivo. Então, nós temos essa função aí de fiscalizar. E nessa função, a gente está articulado, nós, na frente, estamos articulando com outras comissões, por exemplo, a Comissão de Educação, que a deputada Fátima Miserra é a presidenta da comissão, e a frente parlamentar de democratização da comunicação, que é a deputada Luísa Erundina, e eu sou também um dos coordenadores dessa frente. A gente entende que a cultura não está dissociada de educação, nem de democratização da comunicação, que é fundamental, que é um direito humano. Por fim, a gente, assim, a Comissão de Direitos Humanos também, que eu faço parte também da comissão, como suplente da Comissão de Direitos Humanos. Por fim, nós temos uma função, sendo parlamentarista, com participação popular, de entrar nesse debate sobre o que é cultura, ou que noção de cultura vamos trabalhar. Se cultura no sentido de artes, de espetáculos apenas, ou cultura como modo integral de vida, que inclui outras dimensões. E aí, a gente, nesse debate, nós parlamentares, principalmente, eu posso garantir, e aí falar agora em nome da frente, que estamos muito trabalhando no sentido de destruir certas hierarquias culturais que são produzidas e reproduzidas, que definem o que é de bom gosto e de mau gosto, e com isso exclui uma parcela significativa da população do acesso a bens culturais que sempre foram usurpados e apropriados pela elite, entendeu? E, de uma certa forma, demonizando, digamos assim, o consumo dos pobres. Quero informar para vocês que o meu gabinete aqui no Rio é na 13 de maio, número 47. Eu falo isso aqui para os produtores, para os pensadores da cultura do Rio de Janeiro, levar as demandas até lá. Eu vou encaminhar essas demandas para a frente, para a reunião da frente. Nos reunimos de 15 em 15 dias, certo? Inclusive as demandas, eu não vou poder ficar aqui, porque eu tenho, nesse momento, um encontro com músicos da cena independente do Rio de Janeiro no meu gabinete. Então, quero deixar claro isso para vocês. O nosso papel é um papel de fiscalização, um papel de ouvir as demandas. E você sabe muito bem que é muito mais uma questão de leis, né? Assim, assegurar a cultura é muito mais uma questão de lei, de legislativo, do que de executivo, que vai, na verdade, entre a lei de políticas públicas. Obrigado.